Passaram 100 dias desde que estas imagens foram captadas. O Maru Sissoko em Baló assinalou a data da sua ascensão à chefia do Estado da Guiné-Bissau no Palácio Presidencial com ideias do que deseja para o futuro do país. Diz que quer tirar a Guiné do estado de coma e alega que tem previstas várias obras com início suspenso devido à Covid-19. E entre outras medidas, uma ganha destaque o anúncio da instalação de um sistema que vai permitir aos serviços do Estado monitorizar as comunicações entre os cidadãos, sobretudo nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. O presidente diz que não vai haver mais guineenses debaixo de sanções internacionais nem golpes de Estado no país. Promete uma Guiné-Bissau com capacidade para organizar cimeiras de alto nível das organizações subregionais africanas. A serem cumpridos os projetos do presidente, será, por certo, uma Guiné-Bissau muito diferente da nação que hoje é. Esta semana recebo no programa Midana Pinhel António Sanches Bendito Gaspar Carlos Gonçalves Paulo Gamba Olívio Nquilumbo Pedro Carrasco Filipe Branquinho Félix Mula e Ana Oliveira Bem-vindo ao Causa e Efeito O Maru Sissoko Embaló fez o balanço dos seus primeiros três meses no Palácio Presidencial da Guiné-Bissau Falou como um presidente que quer dignificar os guineenses Disse que em poucos dias o país vai ter um sistema que vai permitir ao Estado saber quem e de onde é que partem os insultos na comunicação social e nas redes sociais e prometeu consequências aos que insultam Na visão do presidente, este sistema de monitorização dos cidadãos vai servir para salvaguardar o direito de opinião O sindicato dos jornalistas da Guiné-Bissau reagiu diz desconhecer os preceitos legais que suportam esta medida que caso seja implementada, de acordo com o sindicato vai ferir a liberdade de imprensa e de expressão o acesso às fontes de informação e violar o direito à privacidade dos cidadãos Midana Pinheira é politólogo e professor universitário e é convidado do Causa e Efeito Bem-vindo Está o presidente certo? Com o sistema destes vai ser possível salvaguardar o direito à opinião? Bom dia, antes de tudo Permita-me dizer que a Guiné-Bissau é um país em que todas as previsões políticas e as análises políticas falham Isso por uma simples razão É um país em que os autores políticos a grande parte deles dos autores políticos não façam a política através da convicção da coerência e façam aquilo e muito mais ainda não só da coerência das convicções ideológicas assim como daquilo que de facto poderia servir ao bem-estar dos Estados ou seja, os grandes partos dos políticos guinenses estão lá ao seu próprio serviço para que possam de facto desenvolver os seus respectivos problemas Isso significa efetivamente uma luta pela sobrevivência De forma que Há um problema No país há um problema de comunicação e de direito de expressar opinião que leva a que o presidente anuncie este tipo de medida Para dizer que relativamente a essa medida do presidente da república é verdade que o Estado deve ter meios qualificados que possam de facto monitorizar e acompanhar as informações e das atividades que possam estar a decorrer o Estado Tudo isto para que possa controlar as atividades ilícitas organizações criminosas que encontram e que possam de facto atuar no país Mas isso não quer dizer que isto ponha em causa a liberdade de expressão aquilo que nós podemos dizer que são os elementos fundamentais elementos básicos para que de facto possa haver um Estado de direito e a democracia ou seja, as conquistas que tinham sido alcançadas para que de facto efetivamente pôr isto em causa Mas não é de estranhar quando o presidente da república toma essa medida porque se vejamos bem à volta disto estamos a ir à beira de um Estado em que os regimes por gestões ditatoriais Como eu disse não é mais de estranhar de que se vejamos bem o ponto de partida do atual do atual não digo o presidente da república do senhor mas é o presidente da república reconhecido pela CDAO e pelas instâncias internacionais Chego lá, chego lá chego nesse aspecto tem um ponto comum de partida de todos os regimes políticos ditatoriais através de um golpe de Estado ok? Eu considero que de facto através de um golpe de Estado porque a sua extensão à presidência da república foi através de uma ruptura constitucional a nossa construção da república não se preve de facto de chegar ao poder desta forma Falando do reconhecimento da CDAO a CDAO é uma organização política e comunitária obviamente Mas a questão não passa por aí eu entendo que possa querer justificar essa linha de pensamento A questão da minha afirmação que de facto se trata de um golpe de Estado e não o chamo do presidente da república Eu entendo que o faça mas uma vez que estamos aqui para abordar esta questão relativamente a estas medidas e aos 100 dias em que o Marcio Soko Imbaló está como presidente da república da Guiné-Bissau No atual regime constitucional guiniense este tipo de instrumento de Estado de vigilância não devia ser alvo de uma proposta do governo passar pelo parlamento e ser aprovado no parlamento de forma a ser uma lei e não uma imanência da presidência Eu diria que limitações da comunicação e a liberdade de expressão de cidadão é uma coisa que de facto não podemos imaginar porque senão é um retrocesso de todas as conquistas de forma que nem da parte do governo nem da parte do próprio presidente da república não deveria ser uma opção nem da Assembleia Nacional Popular queremos a liberdade acima de tudo a não ser que o senhor se socorrer quer nos dizer outra coisa que nos enquadra em que quadro que nós estamos porque não há nada melhor encontrar-se a pessoa que as pessoas têm esclarecida para que se saiba de que de facto o que deve e não deve fazer porque a limitação daquilo é como se fosse nós estamos a dizer que nós não queremos oposição nós não queremos que hajam a pessoa que pensa contrariamente daquilo que nós pensamos ok se houver uma comunicação ou ato que ponha em causa a imagem da pessoa há meios e quadros legais para que a pessoa sejam sancionais agora de forma contrária eu não vejo este enquadramento legal no quadro jurídico guinense e de qualquer estado moderno aos nossos dias chega-se a este a este ponto pelo menos o presidente justificou esta medida esta ideia com a necessidade de responsabilizar quem os órgãos de comunicação social usando os órgãos de comunicação social e as redes sociais insulta portanto ofende figuras do Estado ofende as outras opiniões dos outros portanto contra aqueles que são intolerantes retomo a pergunta existe a necessidade do maior controle e fiscalização exatamente para salvaguardar o direito de opinião guinense eu não vejo eu não vejo de maneira nenhuma é verdade que as pessoas devem ter mais a ética a forma de se comunicar podem se fazer oposição sem ser indisciplinado podem se fazer oposição sem insultar o outro ok mas caso isto acontecer há meios quadros legais para que de facto possa responsabilizar pelo seu arco é um excesso este esta medida é um excesso não tenho outra forma de chamar mas deve ser o presidente avançar com esta ideia ou não devia ser o governo como eu disse desde o início nem o presidente nem a Assembleia Nacional Popular nem o governo deveria avançar com uma medida de facto de limitação de liberdade de expressão dos cidadãos a não ser se nós queremos um tipo de regime qual é o papel que têm as outras forças políticas guineenses para no fundo denunciar aquilo que pode ser irregular inconstitucional estou aqui a falar do PAGC estou a falar dos outros partidos mas sobretudo do PAGC que é aquilo que sendo no parlamento não tem lugar para dizer estamos num quadro excepcional dizendo isto do quadro excepcional em que nós temos um senhor que é o senhor Sissou Coembalo na presidência da república que foi de facto declarado vencedor das eleições pela Comissão Nacional das Eleições e foi reconhecido pela uma organização política regional que a Guiné-Bissau faz parte que é a CDL que é um reconhecimento político mas não obstante naquela altura se esperava-se do pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça neste aspecto eu esperava que a CDL deveria fazer o seguinte deveria criar as condições mínimas para que o Supremo Tribunal posicionasse tinha as forças no país e essas forças poderiam garantir as seguranças em vez de estar a substituir o órgão do Estado mas esse momento político já passou portanto já estamos já está ultrapassado é o outro quadro em que estamos hoje analisando eu estou a dizer isto porque eu ainda não considero o Sissoko como Presidente da República até eu fico surpreendido por exemplo o caso do PAIGC que de facto mostrou uma certa incurrência quando se tinha um processo no Supremo Tribunal de Justiça após aquele reconhecimento da CDL e responder ao Sissoko no Palácio da República que era uma legitimação tácida eu não vejo esse quadro de forma que o PAIGC não sei o porquê até não compreende a razão dessa iniciativa porque havia um grande risco em troca do quê ok e tenho grande dúvida se de facto essa 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 iniciativa essa decisão é do próprio Presidente do PAIGC o Sr. Domingos de forma que porque mesmo mesmo o iniciado na política sabia que essa coisa não se faz ok agora não sei se ela de facto estava em risco tinha uma pressão da direção do partido queria ir responder e ele por onde estava em duas frentes acabou por dizer que foi do aval de ela ali tornou-se de uma forma incoerente porque de facto o PAIGC deveria manter a espera do Supremo Tribunal que disse sobre o processo que a CDL poderia de facto fazê-la para que isso acontecesse mas não foi o caso gostei muito da atitude do Presidente do Agnero Rigala que mostrou-se de facto que não reconheceu o gozo e não foi responder ao Presidente de seu co na Palácia da República porque a política se faz com a coerência eu não posso dizer isto e depois fazer a outra coisa de forma que mostra-se uma certa 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 incoerência dessa atividade é a mesma coisa fulano falo do Presidente da Assembleia Nacional Popular que efetivamente tudo foi a revelia dela e a revelia da Constituição da República e veio mais tarde dizer o senhor a sua excelência Presidente da República eu acho que deveria ser de outra forma porque tudo indicasse que de facto podia encontrar um quadro legais para que nós passamos eu gostava de voltar entendemos eu gostava de voltar só mesmo para terminar há riscos para o país e para a Constituição no modo como ela está como está neste momento há riscos com este tipo de medidas que o Presidente quer implementar grande risco eu vejo grande risco estamos por em causa a um Estado social um Estado moderno voltando a um Estado de natureza onde reina a força onde não há poder não há autoridade e cada um faz daquilo que ocorre com a sua capacidade de impor aos outros mas eu acho que ainda há solução porque sempre devíamos encontrar as saídas a solução é que criar essas condições para que o Supremo Tribunal concluir o processo isto é importante assim para que amanhã não venha outra pessoa com a força e estar no poder e há todos acho razão isso de forma que é necessário as pessoas que têm poder neste momento que façam com que o Supremo Tribunal que é o órgão competente para o efeito possa de facto fazer para que haja conclusão do processo possamos conhecer um Presidente da República que é o Presidente de todos os guinenses que é democraticamente eleito e tem toda a legalidade Muito obrigado por ter vindo ao Caos e feito trazer esses seus pensamentos sobre o atual momento que a Guiné-Bissau está a viver